Rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo muito pica Mano, hoje é um vídeo muito diferente Hoje eu vou chamar a Ana Júlia pra ir almoçar Mas ela me convidou E eu só tô indo, tá ligado? Então, tipo assim Ela falou que era praticamente um encontro Então tipo assim, a gente vai ter nosso primeiro encontro hoje Eu e a Ana, fico E é isso, mas não é um encontro, é um almoço, tá ligado? Então tipo, eu tô indo lá buscar ela agora Então, mano, eu tô Sabe quando você vai pro primeiro encontro Na pessoa que você gosta, seu coração fica tipo É tipo isso, rapaziada Então tipo assim, hoje eu vou pra casa da Ana Buscar ela pra ver Ela também acha que eu também vou estar gravando, não sei Agora eu tô indo lá pra casa da Ana Ó, ó que que eu tô, o bichão Ai, caramba Ai, que lindo É isso aí, agora vamos lá pra casa da Ana Buscar ela, que hoje é nosso primeiro encontro Então tipo assim, vai ser algo bem diferente, eu acho Sei lá Sabe quando você tá ansioso? Eu tô tipo assim Eu vou chegar no carro barulhento Eu te amo, eu juro, vai virar no pai Ai É onde a bichinha já tá me esperando Te amo Por quê? Porque eles ficam buzinando a minha cabeça Tô indo pra abrir o carro Abre a porta Não Vou deixar o vídeo Vai Mano, tem um cara de bicicleta com som aqui atrás da gente Vai, mãe Oi gente Oi Oi Vem Vem Onde é que a gente vai, Aninha? Não sei Não, não sei O Vitor Por que você colocou o vermelho aqui? Vitor Ué, você acha que a gente quer? Não sei, eu vou saber Vou colocar o cinto Não sei, onde é que eu ia? Eu vou virar um lugar aberto Não fechado, sabe? Tipo Aberto E tipo assim Eu também Tipo, é um primeiro encontro, né? É, tipo isso Tipo assim, eu não quero que seja uma coisa tipo Mas não é um encontro bem encontro, entendeu? Isso Mas não pode ser uma coisa muito pica Isso, tipo assim É só um recomeço Isso Um recomeço Também acho Eu vencei Eu vencei Eu vencei Acelera, vai Acelera Eu vencei Eu vencei Tipo, não quero que eu rir É muito gostoso lá Vamos lá então Porque é aberto, sabe? É bem gostoso Eu acho que é legal Ah, é gostoso, na verdade Então Então Chega, mano Chega, amor Bora comer Aqui não é tão caro, né? Não, é gostoso É muito bom Eu perguntei se é gostoso Quando eu disse que é caro É gostoso Mas não é caro Como eu te falar? Ah, eu paro aqui mesmo Vai ser caro Se a gente tiver tipo assim Um encontro mesmo, entendeu? Daí vai ser um lugar caro Entendeu? Eu não quero estar nesse encontro Vai... Ah, então se quer que eu cheguei Não Então Eu vou falir Eu vou falir hoje Ela vai comer tudo meu A comida Chegamos agora É só escolher um prato Eu vou escolher o mais caro Calma aí, deixa eu achar o mais caro O que? É mais caro Não É que não é tão caro as coisas É como... Ó Isso aqui Pra quatro pessoas É não É pra quatro pessoas 167 A gente tá em duas Eu como por duas Nossa, sério, Victor? Tô gostando de ficar burro Sério mesmo? Você quer comer um desse? Ó Tem hambúrguer Não Eu quero comida Eu quero comida É... De comida Mas ó... Cachorro quente, ó Mais barato 21 reais Eu vou pedir um... Eu vou pedir um de 90 e 80 E 80 Fale errado Fale isso Ou você quer pedir de duas pessoas que é 95 De duas pessoas, né? É só você que come Mas tem uma pessoa aqui na sua frente Então eu vou pedir duas pessoas Tá bom Mas ó... Ele é picanha grana Mas eu achei um negócio aqui muito melhor, ó... Pera aí... Que outra coisa? Você quer uma de quatro pessoas? Sim Certeza? Absoluto Então tá bom, pode ser? Quatro pessoas, né? Pode ser Pode ser É melhor Se eu vou levar pra casa Eu vou levar pra casa O que? Vocês viram, né? Ei, o que que tem? Deixa eu levar Depois tem um monte de gente falando Quero namorar na Juna Quero namorar na Juna Vou pegar pra vocês Comem demais Para Você não come, né? Todo dia na minha casa comer lá O arroz doze que a minha mãe faz Mas é bom o arroz da sogra Ó... Ó... Suco Eu quero beber suco Porque eu sou muito fitness, sabe, gente? Eu quero refrigerante Porque você é muito gordo Tá bem Mas, Victor Esse suco, suco do nariz com morango é muito bom Juro Se aqui eu já tava fazendo isso Imagina num país de seis Obrigada Ó... Um prato Dois pratos Três pratos Quatro pratos Cinco pratos Tudo isso aqui é só pra mim Exato O da Ana é a alface dela É o alface e o... Aí, ó... Veio a coquinha 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 que eu faço que eu odeio banana, mano, juro. Quero? Eu não gosto de comer. Eu gosto, eu não gosto de banana. É banana. Nossa, muito bom. É um encontro mal menos. É, mais ou menos isso. Não, não é um encontro que eu tô mal vestido, né? É, você tá... Tá rezado? No dia de passado eu tava aqui fazendo que lá na oficina, tudo cheio de terra. Exatamente. Eu não ia dar tempo de eu vir pra cá. Não, porque, gente, o Victor, ele é tipo menina. Ele demora duas horas pra se arrumar. Parece que ele passa a tomar tarde. Mas eu passo um pouco de base. Mentira, Victor. Só quando eu vou sair. É sério? Ah, não. Eu não sabia? Não. Meu Deus do céu, eu não acredito. Mas é isso, rapaziada, agora eu tô morrendo de fome, preciso comer. Eu não sei não, mas se... Ai, meu pai amado. Ai, vou ficar até quieta. Que? Nada. Chapou, filha. Chapou. Salve meu peijão. Aqui no meu prato. Comeu tudo. Pô, mas tava com cara boa, juro. É isso aí. Vem comer agora, tropa. Estamos bom. Depois, né? Volto com vocês aqui. Quando nós, tipo, tiver alguma coisa interessante pra falar pra vocês. Que realmente... Agora é o momento a sós. Eu mesmo. Já comemos... Mano, eu tô... Gente, por incrível que pareça, o Victor comeu tudo. É lógico, eu falei que eu comeu tudo. Literalmente. A Ana deixou o resto no prato. Não, eu não deixei. Eu deixei algumas batatinhas, porque de verdade, eu não tava aguentando. Mas eu já tinha comido salada, eu já tinha comido todo o meu prato. Então, só foi isso. O Victor deixou um negocinho ali... Ah, mas era coisa que eu não comia. Tipo assim, eu não comia banana frita... Sei lá. Salada. É, só foi tudo não, mas... Faltou o meu peito. Ai, que bom. Sujei. Esse aqui é... Mas o que você achou? Foi bom? Não, eu gostei. Muito. Muito mesmo, na verdade. E eu quero vir mais. Será que agora você vai ficar assim? É legal, tipo assim, porque... Tipo, florescamente, conversando de coisa da vida, uns bagulho assim... Só que não dá pra gravar tudo isso pra vocês, né? Exatamente. Aí calma, né? Não tem, tipo... Gente, olha isso. A gente chegou, lembra, duas e pouco, né? Agora são 3h33. Mas chegou duas horas em ponto. Faz uma hora e meia que vai ficar aqui. Então, faz muito tempinho. Vamos pagar a conta, Vitinho? Vamos. Vamos. Vamos não, né? Você vai pagar a conta, Vitinho? Ó. Hum, o quê? Eu acho que o primeiro encontro, cada um paga o seu. Não, não existe isso. É, eu tenho que ser o homem cavaleiro. Fudeu, eu troco. Não fudeu, não. Vamos chamar o cara. Conta. Hora que eu terminar de me fuder aqui, eu volto pra vocês, quando a gente vai embora. Mas deu tudo certo, daqui a pouco eu troco mais uma ideia com vocês, ações. Ai, ai. Tô cansado. Vamos lá, bando, que o navaleiro vai abrir. Que fofinho. Ué, pra você não precisar andar até lá. Que bom. Isso é. Ô, viagem. Calma. Meu filho da puta. Oi, aqui do vídeo. O que tem o Vinícius? Olha o Vinícius, olha o Vinícius. Agora dois índios. Ué. Não, galera, eu não me enroquei muito. O Vinícius é o Vinícius. É o Vinícius. Nossa, o que que aconteceu? Agora eu não sei. O que você tem que matar o Vinícius? Eu não sei, eu não vi ele. Será que ele foi ficar olhando nós? Eu não sei. Nossa, eu vou matar o Vinícius se for isso. De verdade, eu vou matar ele. É que ele sabia que nós e a hora que você me chamou ontem. Ou ele tava do lado. E eu não falei pra onde é que nós e a... Passa lá no fim dele de novo. Eu vou. Tadinho. Mas olha, gente. Já aconteceu outro imprens. Mas vou deixar ele aí. Não, deixa ele aí. Deixa ele aí. É melhor não deixar ele passar agora. Mas eu vou ir pra casa agora. Não, deixa ele aí.